I've got sunshine Oi, tudo bem? Meu nome é Isabela Graciano e eu estou no tratamento com o hormônio do crescimento. Hoje, dia 4 de abril, eu completo 3 meses. Eu usei 1 mês a caneta da Omnitrop, 2 meses, desculpa, e 1 mês a caneta da Nortitropin. E agora, a minha mãe vai me medir. Eu estou crescendo em graça, em estatura, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. E vai ser assim. Olha! 3 meses. Essa não é a medição oficial, porque eu ainda não botei na minha endocrinologista. Mas eu tenho muitas novidades. Então, eu usava a caneta de 4 milímetros. Não, agulha. É agulha. Vou mostrar para vocês a diferença de 4 e da de 5 milímetros. Aqui, consegue ver? Nesses 3 meses, eu senti uma evolução. Como eu já aplico sozinha, eu prefiro a caneta da Omnitropin. E aí E aí E aí Eu gosto tanto de... Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal e assina o sininho das notificações. E não se esqueça de comentar. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.